O que é isso, mano? Achei aí, Fabrício! Achei aí, Fabrício! Opa! Ah! Aplausos 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 Não tem o que fazer ainda não Ai, vai matar nada Que orgulho, senhor Aplausos 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 Vai, cara! Pô, Leon! Ô, moleque! Puta 4! Puta 4! Tineira! Eu vou pular o quintal pra você, Carvalho! Quatro, né, irmão? A Kelly joga para o 3. Que riqueza! Puta 1. Puta 1, cara! Pega o Césinho! Sezinho apela, velho Eidos, 4 4, 3 Que isso mulher? Nunca errou tão certo, hein, Fabiano? O Fabiano nunca errou tão certo 3 a 10 Oh, 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 oh O que é, Daniel? O bagulho roda, tio? Ai! A bola atrapalhou no sentido É muito trabalhado A bola atrapalhou Oh, oh 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 Ah Ataque Eita Olha só Ah Caralhão Caralhão É Caralhão Olha aí, cara Manda aí, manda aí Ué, velho É? Com o pente, velho Eu não sei Aí Vai, cara Fica aí Fica aí Fica aí, velho Eu não vi, caralho Fica porra Três, zero Morra, dinheiro Morra, dinheiro O que foi? Olha lá, dois, toque Vai lá, moleque Vai lá, moleque Vai, moleque Vai Vai te lendo, velho Ganhamos uma, pai Ganhamos uma, pai Vai segurando, velho Opa, opa Três, dois Três, dois Fica segurando Eu sou o próximo Vou segurar pro setor Segura essa mão Segura essa mão Segura essa mão Ô, Luiz Diego acha que não tem final Guadra Vai, dois O que é isso? Uma, dois Um, dois Um, dois Um, dois Ai moleque, aqui é muito qualidade Olha esse Luiz, velho Calma, calma, lá Volta, vai Dois a, dois a Pra quem? Tipo caramilha Tipo caramilha Marcão, finaliza Boa, três a dois Opa! 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 Cuidado a dois, vem seu abalado! Pelo menos, vai! Finaliza, Marcão! A lá! Toma, Léo! Aqui, ó! AAAAAA! Vem lá, toma!